Mais um vídeo, mais um vídeo pro canal Jonas Marteleta Eu vou filmar hoje pessoal, família Eu prefiro falar família né, porque tem muitos familiares meus que assistem meu vídeo Muitos amigos meus e eu creio que aqui no meu canal é uma família né Porque muitas pessoas, de acordo com como eu vou jogando vídeo no Youtube As pessoas vão assistindo, mas muitas pessoas são família Tem pessoas que falam que assistem todos os vídeos Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estão gostando do conteúdo Meu conteúdo é tudo simples E tá aí, quem conhece pé de acerola Vou aproximar um pouco ali e mostrar um pouco da fruta pra vocês Eu molhei, eu achei um aqui Eu molhei o pé de acerola todo Ele já tá começando a dar umas florzinhas aqui Olha uma flor aqui Eu não posso nem muito aproximar que tá tudo molhado, vocês estão vendo? Ó, vou tirar aqui ó Esse pé de acerola ele carrega, eu vou fazer ele, ele dá mais acerola do que ele já dava Aí tem um bicho aqui ó, que eu não sei o nome disso aqui Essa aqui é pequenininha Esse pé de acerola aqui é interessante, por quê? Tem uma parte dele que dá umas acerolas grandonas, igual eu tô vendo aqui Que eu vou tentar aproximar depois pra vocês Ou tentava pegar e mostrar pra vocês Ó, essa é pequena, vou tentar pegar uma grande aqui pra vocês verem Me molhei um pouco né, mas tá valendo Olha a diferença Olhem Olha o tamanho dessa acerola, vou colocar mais no claro aqui ó Ó É assim que acontece em casa Uma parte desse tamanho até maior, tá tipo o dobro disso aqui Tem acerola que eu já peguei E outras assim ó Ó Mas vamos lá, vou mostrar o que eu vou fazer Vídeozinho simples, rápido Eu não posso nem filmar muito aqui ó Que fica pingando água, ó Tá vendo? Vou fazer uma cova aqui Pra sempre armazenar uma água Pra pegar mais água no pé de acerola Vou fazer o sistema de adubagem que eu falei com vocês Que eu vou explicar como eu vou tá fazendo depois E vou mostrar o antes e depois No dia que o pé de acerola estiver carregado Eu vou tá voltando com outro vídeo mostrando vocês Deem like aí no vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal quem não é inscrito